Atenção! Vai começar agora uma teleaula de ensaios de materiais do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 25 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 20. Bons estudos! Hoje nós continuamos estudando os ensaios não destrutivos. Dessa vez a gente vai conhecer o ensaio com partículas magnéticas. E você sabe, nesse nosso módulo de ensaios nós estamos atrás dos defeitos das peças. É isso mesmo, porque os ensaios são uma forma de manter a qualidade dos produtos, de descobrir possíveis defeitos antes que esses produtos saiam das fábricas. Então, vamos conhecer mais um tipo de ensaio não destrutivo. Na teleaula de hoje você vai estudar o ensaio com partículas magnéticas. Você vai aprender o que é campo magnético e como os campos magnéticos são usados para descobrir eventuais descontinuidades nos produtos. Alguns de vocês já devem ter visto essa experiência que eu vou fazer com ímã e limalha de ferro. Ela serve para mostrar algumas características do magnetismo e também ajuda a gente a compreender melhor a atuação dos campos magnéticos. Olha só. O ímã cria um campo magnético ao seu redor. Esse campo magnético tem algumas características muito importantes. A primeira é que ele atrai materiais ferro-magnéticos, como a nossa limalha de ferro. Vamos pensar um pouco. Bom, deixa eu ver. Aí temos o ímã. Em volta dele está atuando o campo magnético. Para entender bem como esse campo funciona, foram imaginadas essas linhas de força, também chamadas de linhas de indução, ou ainda, linhas de fluxo. É isso mesmo. Essas linhas formam o campo magnético. E tem mais. Elas se deslocam sempre do polo norte para o polo sul do ímã. Repare que a limalha atraída forma exatamente o desenho geométrico dessas linhas de força. Outra característica é que todo o campo magnético atua tridimensionalmente, ou seja, ele atua em várias direções. A ação do magnetismo pode ser sentida em toda a volta do ímã, ou da peça imantada. Eu digo peça imantada porque algumas peças que não são ímãs podem ganhar propriedades magnéticas. Você consegue isso, por exemplo, passando uma corrente elétrica por uma peça metálica. Dá só uma olhada nesse eletroímã. Quando a corrente elétrica percorre uma peça, ela cria um campo magnético em volta dessa peça, e ela funciona como se fosse um ímã. É o que acontece com essa peça aqui, na base da ponte rolante. Quando o operador liga os comandos, uma corrente elétrica passa por ela. Aí, ela irá funcionar como um ímã, atraindo essa peça de aço, que por sua vez, atrairá essa outra, e assim por diante. Silvão, mas e o ensaio, hein? Olha, eu sei que o ímã atrai materiais ferromagnéticos. Sei também que o campo magnético ao redor do ímã é formado por linhas de força ou indução. E sei também que o eletroímã é muito parecido com o ímã comum. Agora, para que eu preciso saber tudo isso para fazer um ensaio, hein? Essa é a ligação de tudo isso com o ensaio. Olha só. Aí está o ímã com o campo magnético e suas linhas de indução. Quando a gente aproxima uma peça de aço qualquer, essa peça passa a sofrer a ação do campo magnético. Repare que as linhas de indução atravessam a peça. Aí é que está o X da questão no ensaio por partículas magnéticas. Está vendo esses pontos? Eles representam descontinuidades da peça. Repare que nessas descontinuidades, as linhas de indução são repelidas. Olha só como elas se desviam. Pois esses desvios nas linhas de fluxo são chamados de campos de fuga. É isso que acontece quando a gente faz o ensaio, Caio. Nas regiões onde se formam os campos de fuga, as partículas magnéticas são atraídas pelas descontinuidades acumulando-se sobre elas. Saquei, Silvão. Os campos de fuga se formam justamente onde aparecem as descontinuidades. É isso mesmo, Caio. Esse acúmulo de partículas magnéticas nos mostra onde estão as descontinuidades. E esse tipo de ensaio é muito usado na indústria, porque com ele a gente consegue detectar as descontinuidades na superfície e sob a superfície da peça. Caio, se a descontinuidade estiver a até 3 milímetros de profundidade, a gente consegue detectar com esse ensaio. Você não ficou aqui pensando o tamanho que vão ter que ter esses ímãs em forma de U quando a peça for muito grande? Não, não, Caio. Na indústria são usados eletroímãs que são mais eficientes para essa finalidade. E vem, Caio, essas partículas magnéticas que você falou são animalhas de ferro, né? Não, não são, não. Dá só uma olhada. As partículas magnéticas são fornecidas sob a forma de pó. São pós de ferro, óxidos de ferro e etc. Tudo muito fino e com características magnéticas parecidas com as do ferro. As partículas também podem vir em suspensão, ou seja, misturadas em algum líquido. A diferença aí está na granulação, pois as partículas que vêm em suspensão têm os grânulos mais finos e elas servem para detectar descontinuidades muito pequenas. Quando a gente aplica as partículas diluídas, se chama de aplicação via úmida. Quando se aplicam as outras, é aplicação via seca. A aplicação via úmida pode ser feita por morrifamento ou com a ajuda de chuveiros de baixa pressão, ou ainda simplesmente derramando um líquido sobre a peça. A aplicação via seca é mais simples. O pó é simplesmente colocado sobre a peça. Às vezes são usadas bombas de pulverização para espalhar o pó. Agora, você reparou, Caio, que essas cores diferentes facilitam a visão na hora do ensaio. Claro. Principalmente se você estiver fazendo o ensaio com a luz branca, que é essa luz normal. Ué, existe outro tipo de luz, Silvio? Ah, claro. Lembrei. Na teleaula passada, nós fizemos um ensaio com a luz negra, não é? É isso aí, Caio. Esse ensaio também pode ser feito usando a luz negra, porque existem as partículas fluorescentes, ou seja, elas brilham sob a ação da luz negra, facilitando então a sua visão. É isso aí. As partículas magnéticas se agrupam nos campos de fuga, indicando as descontinuidades. E tem uma coisa muito importante para a gente saber a respeito do tamanho dos campos de fuga. O tamanho varia de acordo com a orientação das linhas de indução. Ficou assustado? Não fique, porque é muito simples. Dá só uma olhada nesses esqueminhas. Repare bem. Se a descontinuidade está paralela às linhas de indução magnética, o campo de fuga formado será pequeno. Olha aí. Nesse caso, o ensaio será menos preciso. Já quando a descontinuidade é perpendicular às linhas de indução, como nesse caso, o campo de fuga será maior e o ensaio mais preciso. Agora, como é que eu faço para saber se a descontinuidade está paralela ou perpendicular aos campos de indução? A gente não sabe. Não tem jeito de saber. Por isso, o jeito é criar campos magnéticos longitudinais e transversais e ir alternando para descobrir todas as descontinuidades. Você agora deve estar se perguntando, mas como é que eu faço para alternar os campos magnéticos? É muito simples. É só usar o equipamento adequado para o tipo de serviço que vai ser executado. Vamos conhecer alguns desses equipamentos estudando as técnicas de magnetização. Existem, basicamente, duas técnicas de magnetização. A magnetização por indução de campo magnético. A outra técnica é a da magnetização por passagem de corrente. Vamos conhecer agora alguns equipamentos utilizados na técnica de indução de campo magnético. Aí nós temos uma peça de metal dentro de uma bobina eletromagnética. Quando a corrente elétrica percorre a bobina, um campo magnético longitudinal atua sobre a peça. Nesse esquema dá para entender direitinho como isso acontece. Aí temos as linhas de indução percorrendo a peça longitudinalmente. Esse eletroíma em forma de U é chamado de IOC. Ele é apoiado na peça a ser examinada. Quando uma corrente elétrica percorre, ele gera um campo magnético longitudinal entre as suas pernas. O esquema mostra direitinho para a gente como esse campo magnético atua sobre a peça examinada. Repare nas linhas de indução. Aí nós temos um tubo com um condutor central. A técnica do condutor central é comum no ensaio de tubos. Dentro do tubo, o condutor central gera um campo magnético circular. Repare aí. Isso facilita a visualização das descontinuidades longitudinais que podem aparecer ao longo do tubo. Pois é, agora você já conhece os equipamentos usados na técnica por indução de campo magnético. Mas lembra, além dessa técnica existe outra. É a técnica de magnetização por passagem de corrente. É isso mesmo, Neuza. Repare como nessa técnica a gente não usa nenhum daqueles equipamentos que a gente acabou de ver. Nessa técnica de magnetização, a corrente elétrica passa através da peça. Nessa técnica existem basicamente dois equipamentos que podem ser usados. Um deles é o eletrodo. Os eletrodos conduzem uma corrente elétrica até a peça, que gera um campo magnético circular. Olha aqui, Neuza. Esse esquema mostra direitinho como o campo atua sobre a peça. Olha aí as linhas de indução do campo magnético e as descontinuidades que podem estar na peça. E aí está o outro equipamento usado nessa técnica. Essa máquina faz o que a gente chama de contato direto. A corrente elétrica percorre a peça de ponta a ponta. E olha aí as linhas de indução do campo magnético. Repare que assim como os eletrodos, essa máquina gera um campo magnético circular. A escolha da técnica de magnetização e do equipamento a ser usado vai depender, é claro, do tipo de peça que você quer examinar e do tipo de descontinuidade que o ensaio vai ter que detectar. Em alguns casos, a gente até precisa usar duas técnicas de magnetização ao mesmo tempo. E dependendo da peça, a gente gera dois campos magnéticos ao mesmo tempo. Um circular, outro longitudinal. Para descobrir todas as descontinuidades. E com isso, ganhar agilidade. Ô Caio, o que foi? Que desânime é esse aí, rapaz? Nada não, Silva. Esse ensaio por partículas magnéticas é super legal, mas é cheio de informação. Vamos dar uma olhada no ensaio propriamente dito? A primeira etapa é a limpeza da peça. Ela deve ser feita com muito cuidado para evitar interferências de resíduos nos resultados. Você pode limpar a peça usando jato de areia, escova de aço ou solventes. Aí, vamos ao ensaio. Vamos usar uma bobina. Quando se liga a corrente elétrica da bobina, um campo magnético longitudinal é gerado na peça e as partículas magnéticas vão se acumulando nos campos de fuga, que são provocados pelas descontinuidades da peça. Pronto. Depois de realizado o ensaio, é importante desmagnetizar a peça para evitar interferências em outras operações a que a peça possa ser submetida. Bom, Silva, até que as coisas ficaram mais claras. É isso aí, Caio. Só que ficou faltando uma coisinha, mas que é muito simples. São as técnicas de ensaio. É o seguinte, alguns materiais acumulam mais magnetismo do que outros, retêm mais magnetismo do que outros. Então, dependendo do material, nós vamos usar a técnica do campo contínuo, que é quando as partículas magnéticas são aplicadas na peça enquanto ela está sob a ação do campo magnético. Já a técnica do campo residual é usada em materiais que retêm mais o magnetismo. Então, a gente aplica as partículas depois que as peças já saíram da ação do campo magnético. Após escolhido todo o processo, método de magnetização, equipamento a ser utilizado, método de aplicação das partículas, via seca ou via úmida, precisamos garantir que todas as partes da peça sejam submetidas ao ensaio. Quando escolhemos uma técnica que magnetiza a peça por partes, devemos fazer uma varredura nessa peça para garantir que toda ela seja analisada. Para isso, o equipamento magnetizante pode ser movimentado, ou podemos usar dois campos magnéticos ao mesmo tempo, um circular e outro longitudinal, ou ainda dois campos perpendiculares. Bom, e agora é hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você ficou conhecendo mais um ensaio não destrutivo, o ensaio com partículas magnéticas. Você aprendeu o que é um campo magnético, aprendeu o que é linhas de indução e campos de fuga. Viu também alguns equipamentos e técnicas usadas nesse tipo de ensaio. Por hoje é só. Não se esqueça de aprofundar tudo o que você viu na teleaula de hoje no seu livro de estudos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Telecurso 2000 Um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho